Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Cês tão ligado, uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo são as danças E agora mais um artista brasileiro conseguiu seu espaço aqui dentro do jogo O Emicida ganhou um gesto, mano, muito da hora, é a música dele aqui Ele que teve um show aqui no jogo, não igual do Travis, mas tipo, foi uma apresentação, né? E não tem jeito de lançar um negócio BR no jogo e eu não fazer um vídeo sobre Acho que todo mundo conhece o Emicida, né? Eu não tava ligado nessa música, porque ela é bem antiga, eu fui ver E tipo, é uma parada de 9, 10 anos atrás Mas é um show muito legal e a gente vai fazer a cada kill que eu pegar nesse vídeo E vamos ver como tá o jogo hoje, tô bem humorado Então, é, deixa o seu gostei, porque você é legal Se inscreve no canal, tem vídeo todo dia E se você for comprar essa dança ou qualquer coisa que tá na loja, é o code Derikito, tá bom? Me ajuda muito mesmo a manter o canal e é nóis Vamos lá dançar em cima da galera Ó, o cara tem a dança também Ó, que da hora Eu queria muito ter acesso aos números, tipo, de quantas pessoas compraram tal dança e pá Eu fiquei com a dúvida, tipo, será que o brasileiro viu um negócio BR no jogo e falou Mano, eu vou comprar porque é BR E peraí, tá Ah não, velho, eu odeio esse tanque Toda vez ele quebra esse pré... Ah, sai fora Pera, se vier shield aqui Hum, olha lá Olha lá Vai tomando Vai tomando, vai, seu péssimo Eu não... Caraca Isso, mano Vai, eu sou horroroso Vai explodir pro tanque Tchau Ai, que cara chato, velho Peraí, a gente precisa dan... Tem um cara aqui Uh, não, 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 não Não fuja Yes, saco litrão Pega isso, dança Calma aí que as coisas estão meio loucas E por um segundo eu pensei que isso aqui era uma pump Olha, parecia Tem um cara aqui Oi? Você não vai fugir, não Cadê, cadê, cadê? Tá aqui dentro? Não Calma aí Oh Ok Vai tomar dancinha também O que eu ia falar é Será que o BR vê isso aqui e fala Nossa, mano, eu tenho que comprar porque é um bagulho em português É um artista brasileiro Eu queria que as pessoas fossem assim Olha, tem um cara fazendo a dancinha do Street Fighter aqui Sem problemas, eu também danço Pera Ai, ai Errou muito tiro, amigo Você não deveria ter errado assim Hum, eu acho que eu vou manter essa pump aqui Não tem problema Mais uma dancinha Eu não conheci essa música, velho Ela é bem antiga, como eu falei Na real é que, assim, eu não escuto muito Emicida, tá ligado? Eu conheço mais as mais famosinhas dele, assim Olha só Vamos comprar uns children, vai E, bom, meio que eu falei que é mais um artista brasileiro que ganhou um negócio no jogo, né Assim, eu deveria ter pesquisado, mas eu lembro do Onda Onda, né O Onda Onda tá no jogo Tem um cara aqui Meu Deus Pera, pera Ó, a banana gelada Ai, ai, ai Tem um carro aqui Você tá brincando Pera, pera, pera Vamos dar uma andada Mano, eu matei o cara bem ali Mas, pera, não preciso inventar Vou jogar safe do safe Só que tem um carro aqui Não Tem um cara aqui Oi Você morreu rapidaço Isso Vamos, 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 vamos Vamos Ele tá ali Nossa, quase eu acertei o cremosinho O cara voando Esse cara é louco Tá, esse cara que veio atrás de mim Hum, algo Vou pegar algo, vai Acho que esse último cara que eu matei é o cara do Aquilo é uma pessoa Aquilo é uma pessoa É a banana Banana Caraca, eu errei todos os tiros na banana Ali no fim, né Então, mas essa última aqui que eu peguei era o cara do caminhão A banana continua aqui Nossa, eu acertei dois HS Yes A banana tinha coroa Isso é bom Pera, pera Algo melhor Barret que eu quero Pera, não tem nenhuma shotgun de metralhar aqui Serião Serião que o meu loot vai ficar todo lerdo Aí é ruim, hein E pera, eu peguei 500 mortes e não tô dançando Ok Fechou meio longe É melhor a gente ir Seria legal se a gente achasse uma estação aqui que tá tocando MC Mas eu nem sei se... Eu acho que tá assim no rádio, né Ó, tem um cara... Isso Isso aí Sério é um que você vai... Ah, mano Minha mira é muito ruim Mas calma, pra onde ele foi? Dá pra subir ali? Opa, tem um carro aqui Isso Quebra isso Vamos, explode, explode Não explodiu Tem um cara aqui Mano Morri Eu não tô te vendo, mas eu sobrevivi Por favor, fala que essa shot ganha boa zona Putz, você é verde, mas não tem problema Mano, eu acho que tem um cara aqui nessa pedra que eu vi Vem, coloca a cabeça aí Não vai ter a moral, né Então eu danço aqui mesmo Ah, rua É, não Olha esse MG que tem aqui, mas eu vou manter a minha barret Não tem problema Putz, mas aqui ficou meio ruim, hein Vou ter que nadar e tem gente aqui na minha direita, eu acho Calma, calma O cara... Nossa, eu ia... Hum... Pera, pera, pera Calma aí Se eu fizer isso aqui, ó Atira! Deu... Mano O cara... Pera Ele tá aqui em cima ainda Ai Eu... Eu não recarreguei Eu tava com 11 balas Mano, eu apertei sem querer Não é possível Ei O que é esse som aqui? Eu não entendo essa galera Os cara nunca vem em Minas Mas aí, do nada, vem 30 mil pessoas Na verdade, eu ouvi dois paraquedas, né Não foi tanta gente assim Oi Péssima decisão, hein Oi, eu até parei de atirar no momento exato Calma Yes Simplesmente pegou todas as balas Eu te amo, SMG Toma as frutas também Aquela dançadinha Muito bom Ai Ai Nossa Nossa Caramba, eu peguei 3 kills em Minas E tipo, eu nem peguei todas as kills Olha o cara ali Esse cara matou minha caçada Você tá longe demais, hein, filho Ok Ah, droga Eu pensei que era uma AUG Pera, eu posso tentar Vamos ver Ele tá ali Uh Isso Minha mira é melhor, hein Não queria falar nada, não Putz, mas eu de AUG Daria mais certo Não vou mentir, não Vem, então Você Você realmente fez a escolha errada Não, tem gente aqui Deixa ele vir Que? Calma Você também fez a Talvez você não tenha feito a escolha tão errada assim Eu errei muito tiro Pera, você fez a escolha errada assim Valeu Vai ter que tomar a dancinha também Ai Errou Ai Minha mira não é ruim não, amigo Você vai ter que andar Olha esse Storm vindo Vai fechar bem em mim Ele vai dar a volta na montanha Hum Não Calma aí Eu vou me movimentar Olha ele ali Eu vi você Vamos Quanto tiro bom Vamos Cai árvore Cai árvore Isso Por favor, mata ele Não matou Olha ele voando Uma bala Mesmo Para Yes Eu não sei como eu matei Nossa, eu odeio os caras com essa mochila, velho Isso é bom Essa Putz Ok, peguei Eu prefiro muito mais a outra SMG Mas essa aqui é roxa, né Esse carro aqui tá só o pó Mas vai servir Vai, só pra andar um pouco Só pra chegar até aqui Vou pra safe Agora mais pra safe ainda Nossa, o laser que eu tomei Enquanto eu tava usando esse negócio aí Vocês sabem de que vídeo eu tô falando, né Do... Nem eu sei que vídeo eu tô falando Bom, teve um vídeo aí, né É isso aí Calma Oi, amigo Calma, vamos explodir tudo Ok Eu vou ter que rushar aqui em você Calma X Foi ótimo pra mim É nóis Eu quero esse shieldão Eita, dois shieldão Tá, pera aí Aqui é muito perigoso Deixa eu dar uma andada Acho que aqui é mais seguro pra dar uma dançada Não muito, na verdade Mas é isso aí Ai Pera Eu errei Ei, ei, ei Pera aí Ai, 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 ai Tô levando dano, hein Ai Olha esse cara, velho E por que Cadê minha shotgun? Minha shotgun simplesmente sumiu Por favor, não esteja rushando Shotgun Tá Ele tá no arbusto, por acaso? Ele tem que tá no arbusto E eu não quero tretar com o cara no arbusto Nossa, minha casinha foi destruída aqui Aí não, hein Nada legal Tem um cara lá em cima, velho E olha o que tem aqui E eu quero isso aqui Aí eu... Pera, pera aí Se ficar parado, toma, hein Pera, ele me viu? Se pá, ele me viu Hum, que droga Esse cara não vai ter que andar, não? Sério, é um que ele vai ficar camperando lá? Eu sei o que você quer Ele entrou Ah, ele vai... Ok, eu acho que ele desceu Mano, eu tô com medo Eu só vou pegar isso aqui, ó Vambora Fechou num lugar estranho E aberto Isso é péssimo Ah, não Sério, é um que você tá aí em cima ainda É um... Ah Eu pensava que era um doutor estranho Mas eu... Pera, é um doutor estranho? Eu não sei Eu tava em dúvida entre o doutor estranho e... Como chama? Aquele gatão lá? O gato bonitão? Ai Tá onde? Pera, você tá no arbusto? Nem ferrando Eu esqueci o nome do gato bonitão E nem é um gato bonitão É um... É um... Cara da máscara lá Caraca, eu não lembro Mano, não dá pra acertar esse cara Por quê? Eu tô vendo você Ó, se liga Ah, não Você vai destruir meu carro? Que panaca, hein? Que panaca, velho Ele tá ali, mano Oh Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tá ligado? O que rolou aqui? Nossa, ele tem que tacar a Ogimítica Com certeza Nossa, as loucuras que eu faria pra ter um kit agora Vocês não estão entendendo Olha o que tem aqui Mas deve ter gente nesses arbustos, né? Eu Calma Vai, ô, seu péssimo Você tava camperando até agora, né? Vamos Não Corre, corre, corre Ele Eu não tô te vendo Meu Deus do céu Ok, eu Eu quero Pega o chudão Nossa, quase tomei dano Nossa Que kill maravilhosa Por favor, não rusha em mim não, hein? Mano, esse HS que eu dei de Barret Me salvou de uma forma Eu não sei cadê o meu inimigo Por favor, me dá uma coisa aqui Isso é bom Não fica preso, meu Deus Pera, eu não faço ideia Cadê meu inimigo? Falta um cara Ele real vai deixar eu usar esse kit? Simplesmente não pode ser E ele deixou Calma, eu posso pegar isso ainda Ai, não fica preso Meu Deus do céu Tomei 20 de dano desnecessário Ele tá ali Isso, isso, isso Mano É nóis Essa partida foi legal demais, demais, demais Quantas que a gente pegou? Ó, 11 Eu dancei menos nessa aqui, né? Mas deu certo Ganhamos fazendo a dança do Emicida Que é muito legal Comenta aí embaixo se você gostou desse emote Se você viu o show também E é nóis, gente Não esquece, deixa o seu gostei Se inscreve aqui embaixo no canal Tem vídeo todo dia E qual é o de Derikito, tá bom? Ó, Y e Derikito Se você usa, eu te amo Me ajuda muito, muito, muito mesmo A manter o canal E me segue nas redes sociais Meu Twitter, meu Instagram Tô aí embaixo, tá? Tchau, valeu Até amanhã É nóis E aí E aí E aí E aí E aí